Humano sem você Um ano já passou Um ano é muito tempo pra quem amou Quando a saudade vem Não tem explicação Quem vai prender do chora meu coração Vem cá que eu te ensino A gostar de mim Toda a vida Acho que tô vencer meu paquito Me diga que sim Música que eu te ensino A gostar de mim Toda a vida Acho que tô vencer meu paquito Me diga que sim Lembra a primeira vez Quando eu te conheci A noite mais bonita que eu já vivi Depois da sensação De que perdi a paz E essa distância agora me dói demais Música que eu te ensino A gostar de mim Toda a vida Acho que tô vencer meu paquito Me diga que sim Música que eu te ensino A gostar de mim Toda a vida Acho que tô vencer meu paquito